Só falta terminar de me formar, né? Ah, precisa? Precisa. Pô, não custa nada, né? É, um semestre. Um semestrezinho. Pra ter um diplominho ali e ter a sua cela. Sela especial. Eu ia falar isso pra você. Olha por que ele fez isso em formar. Só falta uma celinha. Mas eu tenho medo, às vezes, de ser preso do nada. Eu também. Você não tem medo? Já deveria ter sido há muito tempo. Eu teria. Se eu fosse você, eu teria meio que ser medo. Eu ia falar, vou me formar. Não, vou me formar, vou me formar. Mas, e aí você vai transferir pra cá ou você vai fazer online? Acho que vai fazer online, né? Faltou tão pouco. Ah, dá pra fazer online? Dá pra fazer online, hoje dá. Mas não tem tanto tempo já que você fez? Não, mas eu aproveito as matérias. Aproveita. Dá pra fazer, o restante dá pra fazer online. E acho que é até bom você continuar na mesma que você tá, porque daí não perde matéria. Se não, você vai pra outra, tem que fazer um monte de coisa. É, umas coisas diferentes, né? Umas matérias diferentes. Aproveitar. Tá. Aí eu vou me formar.